Quando um pai chega em casa, qual você acha que é o sentimento que toma conta do coração do filho? A resposta para esta pergunta é, depende. Sim, depende se a chegada do pai é algo positivo ou negativo para o filho. Deixa eu te contar uma ocasião em minha vida, em que quando soube que meu pai chegara, eu fiquei com muito medo. Era um domingo de manhã quando meu pai saiu para fazer compras. Porém, antes de sair, ele me deu uma missão. Eu deveria jogar o lixo fora. Ele repetiu duas vezes para que eu não me esquecesse da tarefa. Eu rapidamente disse que faria. Mas assim que ele saiu, eu corri para a rua para brincar com os meus amigos. As horas passaram voando. De repente, eu ouvi a voz de minha mãe avisando, seu pai chegou. A brincadeira perdeu a graça e tudo que veio à minha mente foi, eu decepcionei meu pai. Não fiz o que ele me pediu. De fato, não deu outra. Naquele dia, eu fui disciplinado por não ter obedecido. No livro do profeta Sofonias, diversas vezes é anunciada a vinda do nosso Pai Celestial. Veja, por exemplo, o verso 7 do primeiro capítulo. A expressão dia do Senhor é usada no Antigo Testamento para se referir ao dia no qual Deus julgaria toda a humanidade. Ao descrever este momento, a Bíblia aponta a existência de dois grupos, os que estão felizes e os que estão desesperados. O primeiro grupo é composto por aqueles filhos que esperam uma volta do Pai, buscando fazer sua vontade e cumprindo a missão deixada. O segundo grupo brincou nas ruas desta vida e se distraiu com os prazeres deste mundo. Quando então os anjos do céu anunciarem que o Senhor chegou, os grupos se dividirão. Um para a alegria eterna e o outro para o castigo eterno. Cabe hoje então a pergunta final. Que tipo de filho você é? Se o Pai voltar hoje, em que grupo você estará? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.